Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Barros, senhor e proprietário da Saver Mercam. Hoje vou mostrar para vocês um grande sucesso no Brasil, a V-Cut CC330. Este é um equipamento que é um equipamento mecânico, mas vai resolver o seu problema para o corte e o acabamento dos seus cartões de visita. Faça até 150 cartões de visita por minuto de forma muito prática. Vamos ver? Aqui já temos os cartões todos prontos em folha, o equipamento já está configurado para o tamanho do cartão de visita, basta apertarmos Start e o equipamento vai puxar os cartões e vai executar o corte de forma muito prática. Chega de sofrer no corte de cartão de visita. Venha para a V-Cut CC330. E olha que sensacional! Com a V-Cut CC330, além do corte de cartão de visita, você também pode fazer ingresso para eventos com corte serrilhado ou mesmo fazer corte vinco de forma muito fácil. Basta adquirir um novo cassete de corte, substituí-lo de forma muito fácil e pronto! Você já tem agora a máquina contando ingressos ou pode ter ela fazendo corte vinco. Como podem ver, o ingresso está pronto. Não perca a oportunidade. Venha para a Save Mercant.